Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma questão da Unifor, processo seletivo 2020.1, Medicina. Uma pessoa pegou um táxi para ir ao trabalho. A distância de casa ao trabalho é de 12 quilômetros. Na ida, ela pagou R$ 29,10 na bandeira 1. Na volta para casa à noite, ela pegou um táxi novamente e pagou R$ 33,90 na bandeira 2 pelo mesmo trajeto. O acréscimo por quilômetro rodado da bandeira 1 para a bandeira 2 foi de... Aí você tem os itens, a gente vai apresentar uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? O enunciado pede o acréscimo por quilômetro rodado da bandeira 1 para a bandeira 2. Na bandeira 1, a distância percorrida foi de 12 quilômetros e o valor total foi de R$ 29,10. Para saber quanto foi pago aqui por quilômetro rodado, basta dividir R$ 29,10 por 12. R$ 29,10 é o valor total da corrida e essa corrida foi de 12 quilômetros. Então você divide R$ 29,10 por 12 para saber quanto foi pago por quilômetro rodado neste caso. Nós vamos representar essa divisão da seguinte maneira. Vamos dividir R$ 29,10 por 12. Na prática, o que a gente está fazendo aqui é representar essa divisão na forma de fração. Para saber o preço por quilômetro rodado, a gente pega o valor pago e divide pela quantidade de quilômetros. Assim, realizando essa divisão aqui, a gente tem o preço por quilômetro rodado na bandeira 1, isto é, na ida. Beleza? Vamos agora analisar o que aconteceu na volta. Na volta, o trajeto é o mesmo, isto é, foram percorridos também 12 quilômetros, mas o valor pago foi de R$ 33,90. Foi um valor maior. Então, neste caso aqui, o preço por quilômetro rodado subiu. Então, vamos expressar aqui o preço por quilômetro rodado na volta. Tanto na ida como na volta, o trajeto foi o mesmo, então foram percorridos 12 quilômetros também na volta. O valor pago foi de R$ 33,90. A gente divide o valor pago pela quantidade de quilômetros para saber o preço por quilômetro. É claro que na volta, o preço por quilômetro rodado foi maior do que na ida, né? Pois o percurso era o mesmo, só que na volta pagou-se mais. Na volta, a pessoa teve que pagar R$ 33,90. Então, neste caso aqui, o preço pago por quilômetro rodado foi maior do que neste caso aqui. A gente precisa saber o acréscimo. A gente precisa saber o quanto o preço por quilômetro rodado na volta foi mais caro do que na ida. Então, a gente vai realizar uma subtração. Se você quisesse, você poderia realizar essa divisão, realizar essa divisão e subtrair os resultados. Porém, existe uma estratégia melhor, existe uma estratégia mais rápida. A gente representou essas divisões na forma de fração. E aqui a gente tem uma subtração de frações. Essas frações têm denominadores iguais, então é muito fácil realizar a subtração primeiro. Basta repetir o denominador, que é 12, e realizar a subtração dos numeradores. Aí é só colocar o resultado aqui. Então, vamos calcular 33,90 menos 29,10. Realizando essa subtração, encontramos 4,80. É isso que eu vou escrever bem aqui. Então, para concluir o problema, basta dividir 4,80 por 12. Assim, a gente vai saber o acréscimo por quilômetro rodado. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão, e a gente precisa dividir 4,80 por 12. Como fazer essa divisão com esse número aqui com vírgula? Olha, é muito fácil. Para começar, eu vou dizer para você que 4,80 é o mesmo que 4,8. Sim, esse zero ao final do número decimal não precisa ser escrito. Então, 4,80 é o mesmo que 4,8. E a gente quer dividir por 12. Então, o que a gente vai fazer? Perceba que este número aqui tem uma casa decimal após a vírgula, certo? Para realizar essa divisão com tranquilidade, a gente vai igualar a quantidade de casas decimais que a gente está observando. A gente tem aqui uma casa decimal visível aqui, representada pelo dígito 8. Então, eu vou fazer aparecer uma casa decimal aqui. Eu vou colocar a vírgula e vou colocar um zero. 12 é o mesmo que 12,0. Então, agora aqui a gente tem dois números com a mesma quantidade de casas decimais. Aqui temos uma casa decimal após a vírgula e aqui também. E qual que é a mágica? A mágica é que o quociente exato de 4,8 dividido por 12,0 é o mesmo que o quociente exato da divisão de 48 por 120. Isso mesmo. A gente pegou esses dois números aqui, só que sem a vírgula. Professor, mas sempre é assim? Sempre é assim. Sempre que você quiser dividir um número envolvendo vírgula, o que você vai fazer? Você vai igualar a quantidade de casas decimais. Aí você vai pegar os números naturais correspondentes sem a vírgula. 4,8 sem a vírgula corresponde ao número natural 48. 12,0 sem a vírgula corresponde ao número natural 120. Então, basta dividir 48 por 120. Realizando a divisão, encontramos 0,4. Eu vou anotar bem aqui. Agora, a gente pode escrever um zero ao final de um número decimal. Isso não altera o seu valor. 0,4 é o mesmo que 0,40. Conclusão, o acréscimo por quilômetro rodado da bandeira 1 para a bandeira 2 foi de 0,40. Isto é, 40 centavos. Portanto, o item correto é o item B de bola. Professor, eu me perdi um pouco. Você pode revisar rapidamente o raciocínio por trás da resolução? Claro que sim. Na ida, a pessoa pagou R$ 29,10 na bandeira 1 por um percurso de 12 quilômetros. Para saber o preço por quilômetro rodado, a gente faz uma divisão. E essa divisão pode ser representada na forma de fração. A gente representou aqui, R$ 29,10 dividido por 12. Este aqui é o preço por quilômetro rodado na ida. Na volta, o percurso foi o mesmo de 12 quilômetros, porém, a pessoa pagou R$ 33,90 na bandeira 2. Então, para saber o preço por quilômetro rodado neste caso, basta dividir R$ 33,90 por 12. A gente representou essa divisão na forma de fração. A gente poderia ter dividido aqui, dividido aqui e depois subtraído. Mas isso daria mais trabalho. Como aqui a gente tem uma subtração de frações com denominadores iguais, eu repeti o denominador e fiz a continha com os numeradores. R$ 33,90 menos R$ 29,10 dá R$ 4,80. Então, tudo o que a gente precisava fazer para concluir a questão, para determinar o valor do acréscimo, o quanto que o quilômetro rodado foi mais caro na volta do que na ida, tudo o que a gente precisava fazer para determinar, esse valor do acréscimo era dividir R$ 4,80 por 12. O zero ao final de um número decimal pode ser omitido. Então, R$ 4,80 é o mesmo que R$ 4,8. A gente tinha que dividir R$ 4,8 por 12. Para igualar a quantidade de casas decimais, no 12 eu coloquei a vírgula e um zerinho aqui. Então, o quociente exato de R$ 4,8 dividido por R$ 12,0 é o mesmo que o quociente exato de R$ 48 dividido por R$ 120. Isto é, a gente pegou os números naturais correspondentes sem a vírgula. A gente dividiu R$ 48 por R$ 120 e encontrou R$ 0,4. A gente pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Então, o valor do acréscimo por quilômetro rodado foi de 0,40, isto é, R$ 0,40. Esse valor estava presente no item B, que é o gabarito da questão. Talvez você tenha tido um pouco de dificuldade para realizar essa divisão envolvendo aqui um número decimal. Se você entendeu o raciocínio que a gente utilizou aqui, talvez você queira praticar um pouco mais. Se você quiser praticar um pouco mais, tente dividir 2,50 por 4. Qual que é o quociente exato dessa divisão? Se você conseguir realizá-la, deixe um comentário com a sua resposta. No seu comentário, coloque também uma carinha sorrindo se esse vídeo te ajudou. Eu vou gostar de ver. Agora, se você quiser continuar praticando com outra questão da Unifor, tente resolver essa aqui. Uma torneira T1 enche um tanque de volume V em 6 horas. A torneira T2 enche o mesmo tanque em 8 horas. E a torneira T3, digamos assim, esvazia esse mesmo tanque em 4 horas. Se o tanque está vazio e todas as torneiras foram abertas ao mesmo tempo, o percentual do volume do tanque em 6 horas é de... Aí você tem os itens. Essa questão já foi resolvida aqui no canal. E eu vou deixar nos vídeos sugeridos uma resolução para ela. Eu espero que eu tenha te ajudado hoje. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho